Bom dia a todas, a todos, com muita satisfação que a gente dá continuidade a esse ciclo de palestras, que teve início com a palestra do nosso colega Benilton Bezerra Júnior, e hoje teremos, então, a continuidade com o Pedro Duarte, que vai nos falar do ponto de vista da filosofia, o que a filosofia tem dito sobre a pandemia. Esse ciclo se propõe a refletir o momento que a gente está vivendo e nós teremos uma terceira mesa no dia 27 de junho sobre a clínica, a clínica na pandemia. E nossos colegas Paulo Sérgio, Lima e Silva, aqui do Círculo, vai estar à mesa, com a Carmen Lentes. Hoje nós temos a alegria de ter conosco o Pedro Duarte. Pedro é filósofo, professor, doutor pela PUC-Rio. Pedro é autor dos livros A Palavra Modernista, Vanguarda e Manifesto, pela Casa da Palavra, e Tropicália, pela Cobogó, assim como Estilo do Tempo, Romantismo e Estética. Pedro é também tradutor do livro da Hannah Arendt, Liberdade para Ser Livre, e é roteirista, coautor e curador da série de TV Alegorias de Brasil, que ele fez junto com o diretor Murilo Salles para o canal Curta. Então, a gente quer agradecer muito ao Pedro e esperando que essa seja a primeira de muitas outras vindas dele ao Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro. Pedro, por favor. Bom dia a todas e a todos. E, bom, como a Beth introduziu, o convite dizia respeito a uma apresentação minha sobre a filosofia em relação à pandemia, ou mais especificamente, como o título diz, o que os filósofos têm dito sobre a pandemia. E eu acho que a primeira coisa a dizer a esse respeito é que os filósofos têm dito muita coisa sobre a pandemia. Desde o começo da pandemia, talvez não certamente, antes mesmo que a pandemia fosse declarada uma pandemia, quando ela ainda era vista apenas como uma epidemia, os filósofos já escreviam a seu respeito. Portanto, nesse momento, a maior parte dos autores de renome da filosofia contemporânea publicaram textos de diferentes envergaduras, estilos, tamanhos, tons sobre aquilo que nós estamos passando sobre a pandemia do novo coronavírus. Ou seja, a filosofia, os filósofos reagiram muito rapidamente tentando responder através do pensamento a esse momento que nós estamos vivendo. Isso não é algo sem consequências e nem algo necessariamente auto-evidente. Digo que não é algo sem consequências no sentido, inclusive, de frisar que quando o pensamento dispensa, quando a filosofia dispensa a espera, o aguardo para que o processo de algum acontecimento se desenrole, ela se expõe a muito mais risco, a muito mais precariedade. Portanto, os textos desses filósofos são textos e são intervenções que justamente pela sua radical contemporaneidade, ou seja, por falar exatamente no calor da hora do que está acontecendo, possuem esse risco muito maior do que uma atitude talvez mais comum entre os filósofos ao longo da história, que é a de se distanciar um pouco mais para poder falar daquilo que eles buscam pensar. Então, uma das consequências é que os textos que esses filósofos têm escrito, filósofos como o italiano Giorgio Agamben, filósofos como Slavov Zizek, como Judith Butler, como Paul Preciado, como Jean-Luc Nancy, como Alain Badiou, entre tantos outros, eles muitas vezes têm sido criticados rapidamente. Uma das críticas feitas é exatamente o que para mim é um pouco curioso, ao fato de que eles teriam sido apressados ou alguns até acusam esses filósofos de serem oportunistas por tentarem de alguma maneira pegar esse momento e instrumentalizá-lo para aquilo que eles pensam. Eu digo que eu acho curiosa essa crítica porque durante muito tempo eu ouvi, e acho que boa parte das pessoas que fazem filosofia escutam, uma crítica que é o oposto dessa, que é que a filosofia é muito distante dos assuntos da realidade mais imediata, que ela não se envolve nos assuntos urgentes do cotidiano, que a filosofia deveria se sujar mais no debate público. Então, quando eu ouvi algumas críticas nesse momento, porque os filósofos estavam escrevendo textos muito rapidamente a esse respeito, quando essas críticas se endereçavam não ao conteúdo, evidentemente, isso tem mais a que ser criticado e debatido mesmo, mas quando havia uma crítica a essa atitude de responder muito rapidamente aos acontecimentos contemporâneos, a minha impressão é que parecia que a filosofia ficava num beco sem saída. Quando a filosofia aguarda, espera e se distancia, os filósofos são acusados de habitar uma torre de marfim, de não participarem do debate público. Quando eles se envolvem, fazem intervenções imediatas naquilo que está acontecendo, aí eles são acusados de serem muito apressados, precipitados ou até algo oportunistas, como se a filosofia, portanto, não tivesse muita saída nesse sentido. E esse talvez seja um dilema que atravessa a própria história da filosofia, que diz respeito à relação dela com o mundo comum, com os assuntos do mundo concreto. Porque há uma reflexão, uma especulação filosófica, que parece dizer respeito a temas mais independentes dos acontecimentos. A filosofia pode se perguntar pelas ideias ou pelos conceitos mais puros, digamos assim, o que é a justiça, o que é a virtude, o que é a verdade, o que é o conhecimento. Mas, ao mesmo tempo, a filosofia é muitas vezes requisitada para pensar a relação entre essas ideias ou esses conceitos e os acontecimentos concretos. E nessa passagem, claro, sempre há risco. O que quer dizer que se embrenhar sobre o que os filósofos têm dito sobre a pandemia, como nós estamos fazendo hoje aqui, vamos fazer hoje aqui, é se embrenhar num momento e numa atitude da filosofia que assume risco, precariedade para tentar pensar os acontecimentos enquanto eles estão acontecendo e não depois deles já terem acontecido. Eu me lembrei agora, falando isso, de uma anedota que um amigo meu, professor de história, me conta que, depois de junho de 2013, das manifestações, quando alguns historiadores tentaram falar sobre o assunto, outros disseram que era muito recente e que ainda não dava para entender exatamente o significado daquilo, não dava para entender quais eram as consequências daquilo e ele, com uma certa ironia, dizia dependendo da escala que a gente tem, eu acho que a Revolução Francesa é muito recente ainda para a gente entender todas as suas consequências. Eu acho a anedota boa pela provocação polêmica que ela tem no sentido de dizer que, dependendo do critério da escala, nós sempre podemos dizer que é recente demais para entender alguma coisa e que, por isso, é apenas mais evidente, mais intenso que o risco e o caráter contemporâneo de um acontecimento como as manifestações políticas de junho de 2013, ou, no caso, aqui, a pandemia, está em jogo. Mas, a rigor, sempre se poderia dizer que nunca se esperou o suficiente para que se desvelasse o sentido de um acontecimento, de um objeto ou de alguma coisa, para poder vir a compreendê-lo. Portanto, talvez, o melhor mesmo seja admitir, assumir que a precariedade do pensamento na tentativa de compreender é incontornável. E, por tentativa de compreender, eu me refiro não apenas a uma atitude intelectual, mas também a compreensão como uma espécie de movimento existencial ao qual nós nos inclinamos, não apenas os filósofos, mas todos nós, na tentativa de se reconciliar com o mundo que, vira e mexe, nos atinge de uma maneira tal que nós nos sentimos estranhos em relação a ele. Isso é uma definição inspirada na filósofa, na pensadora, Hannah Arendt, que diz justamente isso, que a compreensão é uma tentativa de reconciliação com o mundo. Ou seja, é um processo infinito, porque essa reconciliação nunca se completa totalmente, pelo qual nós tentamos nos sentir em casa, num mundo que, muitas vezes, nos parece estranho, num mundo no qual, portanto, nós nos sentimos estrangeiros em larga medida. E quando determinados eventos, e me parece que a pandemia, um evento assim, trazem com maior radicalidade a estranheza da nossa vida nesse mundo, a compreensão é convocada, portanto, não apenas do ponto de vista cognitivo, não apenas como uma espécie de intelectualismo do conhecimento, mas como um impulso existencial, quase que incontornável para alguns, para tentar habitar o mundo. Ou seja, compreender a realidade, especialmente em momentos como esse, em que ela se desestabiliza no seu sentido ordinário para nós, tem uma dimensão existencial de tentar se reconciliar com o mundo. E eu enxergo o que os filósofos têm dito sobre a pandemia, a enorme quantidade de textos que eles têm escrito a esse respeito, como algo dessa ordem. Ou seja, não apenas um exercício especulativo, embora também tenha isso, mas como também uma resposta que cada um desses indivíduos tenta dar, por sua própria conta e risco, aquilo que nós estamos vivendo, na tentativa de compreender, de se reconciliar, em alguma medida, com o que estamos vivendo, com o mundo que nós estamos vivendo, o mundo no qual isso se tornou possível, a pandemia, e com o qual nós temos que conviver. E, passe a pandemia mais rapidamente ou menos, teremos que continuar a conviver com esse mundo no qual ela apareceu. Seja ela uma radical novidade, como alguns desses filósofos consideram, seja ela algo quase sem novidade nenhuma, como outros filósofos consideram. Portanto, alguns filósofos chamam a atenção, o Slava Zizia, que, por exemplo, é um deles, para a irrupção de algo novo no mundo moderno, capitalista do Ocidente, especialmente nesse sentido, através da pandemia, que poderia provocar até uma reviravolta nesse mundo. Outros, como o filósofo francês Alain Badiou, por exemplo, dizem o contrário nesse sentido, dizem que não há nada de novo nessa pandemia, inclusive o nome nem é novo coronavírus, diz o Alain Badiou, num texto que ele escreveu sobre a pandemia, o filósofo francês, ele diz que o nome é SARS-2, o que supõe que já teve um primeiro, não é nem uma novidade nesse sentido. E inúmeras epidemias nos últimos 20, 30 anos apareceram. Portanto, ele diz, é claro que há uma gravidade, diz o Alain Badiou, o filósofo francês, enorme do ponto de vista da saúde pública, a resposta dos governos precisa ser muito radical, ele acha tudo isso. Mas ele não acha que isso exija uma grande transformação reflexiva do pensamento. Portanto, há um repertório variadíssimo do que os filósofos têm dito sobre a pandemia. E por isso mesmo eu acho que essa formulação talvez seja até melhor ou mais adequada do que simplesmente o que a filosofia tem dito sobre a pandemia. Porque a filosofia não é uma. A filosofia é um ambiente de um debate plural, variado, diversificado, em que filósofos discordam entre si a todo momento. Aliás, talvez valha a pena marcar que isso não é uma especificidade desse momento contemporâneo da pandemia. Isso é uma marca da filosofia, talvez até a marca mais original da filosofia. A filosofia é a exposição ao debate crítico, ao escrutínio público dos seus argumentos. Não é um mero acaso que quando a filosofia nasce na Grécia Antiga, ela nasce com o discípulo de Sócrates discordando dele, Platão, o discípulo de Platão Aristóteles discordando dele. Ou seja, a filosofia se inaugura, sobretudo, como um polemos, um embate de uma polêmica. E permanece assim até hoje, no século XXI. Portanto, os filósofos têm dito coisas muito diferentes sobre a pandemia nesse esforço que me parece ser o esforço de, através da compreensão, se reconciliar de algum modo com aquilo que estamos vivendo, com o mundo no qual nós estamos. Portanto, através do que os filósofos têm dito sobre a pandemia, nós podemos dizer que há um debate aberto em poucos meses, ou seja, muito velozmente, da filosofia a esse respeito. Isso, a meu ver, a rapidez dessa resposta da filosofia se deve a dois fatores fundamentais. Um mais interno à própria filosofia, outro mais externo a ela. Um interno à história do pensamento, outro que diz respeito ao mundo no qual nós vivemos. O fator interno à história do pensamento, que abriu a possibilidade de um debate tão largo sobre a pandemia nesse momento, é o fato de que muitos desses autores, muitos desses filósofos do século XXI, aos quais eu me referi aqui, parecem seguir uma direção, pelo menos sob esse ponto de vista, que era a direção aberta no final do século XIX por um pensador como Friedrich Nietzsche. Nietzsche dizia que se tratava de fazer filosofia em cena, de o filósofo entrar em cena. A metáfora é de repercussões imensas para a história do pensamento. Por quê? Tradicionalmente, foi a metáfora contrária à da entrada em cena, a metáfora na qual a filosofia, até o início do século XIX, de modo geral, pensou a si própria. A metáfora, por excelência, da posição do filósofo, seria a metáfora do espectador, não a do ator. Ou seja, o filósofo seria aquele que fica fora da cena, distante da cena, supondo que essa distância, que essa exterioridade, é que daria a ele, filósofo, as melhores condições de compreender a cena. Ou seja, mais ou menos como nós, quando vamos num teatro tradicional, com palco italiano, e sentamos na plateia, e podemos totalizar a cena que vemos, de um modo tal que os atores não podem, porque estão atuando no interior da cena. Quer dizer, o privilégio suposto da compreensão filosófica, tradicionalmente, viria da exterioridade, da distância que o filósofo tomaria, da cena que ele busca entender. Ora, é justamente o contrário disso, é justamente uma crítica disso, que aparece no final do século XIX, com a filosofia de Nietzsche, quando ele diz justamente que se trata de filosofar em cena. Ou seja, o filósofo filosofa no interior do mundo que ele tenta compreender, não de fora e nem depois, mas no próprio momento, em cena, e, portanto, com uma visão, com uma perspectiva, que era a palavra que Nietzsche gostava, própria, e não com a pretensão de totalizar a cena. Portanto, cada autor, cada filósofo, e o próprio Nietzsche, inclusive, se pensava assim, teria uma perspectiva, porque ele não está fora da cena totalizando aquilo que dentro dela está. Ele está no interior da cena, com uma perspectiva de compreensão àquele respeito, por mais larga que ela seja, por mais que ele busque, como Kant dizia, um pensamento alargado, o que, do ponto de vista existencial, significa, fundamentalmente, tentar, ao pensar, se colocar no lugar do outro, mesmo que nós reconheçamos reconheçamos, que nunca se consegue completamente estar no lugar do outro, mas esse esforço alarga o pensamento. Portanto, a primeira razão, o primeiro fator que, a meu ver, explica, nos ajuda a entender por que os filósofos têm dito tanta coisa a respeito da pandemia, é o acolhimento, a aceitação dessa postura definida por Nietzsche no final do século XIX, do filósofo em cena, e não, como tradicionalmente, do filósofo fora da cena. Na medida em que essa atitude é aceita, os filósofos ficam mais inclinados ou até à vontade para falar sobre a pandemia enquanto ela está acontecendo. O outro fator, que, como eu disse, é de uma ordem exterior à história do pensamento, ao contrário desse primeiro, é que as condições tecnológicas de comunicação do século XXI atingiram uma velocidade inaudita na nossa história, ainda que isso seja muito mais o coroamento de um processo do que a ruptura ou o início de um novo processo. Apesar de toda a nossa perplexidade com a velocidade da internet, das mídias sociais, que foram cruciais para a publicação, para essas intervenções dos filósofos, apesar disso, eu sempre faço questão de lembrar que, no início do século XX, Mário de Andrade, o grande poeta, crítico, escritor, provavelmente a maior figura intelectual do Brasil na primeira metade do século XX, o Mário de Andrade, num certo momento, numa carta, diz a um amigo, nós, no mundo que nós vivemos no século XX, com tal velocidade de informação, ninguém tem desculpa para ignorar alguma coisa que acontece nos outros cantos do mundo, porque qualquer um pode assinar uma revista de vanguarda sobre arte e recebê-la em um mês, uma revista italiana, uma revista alemã, para nós parece quase uma piada, um mês parece tempo demais, e, no entanto, isso permite que nós tenhamos essa perspectiva mais ampla de que a internet, as mídias sociais, são a radical aceleração de um processo que, no entanto, já vinha se desenvolvendo. Mas é nessa aceleração que nós nos encontramos no século XXI, de modo tal que as condições materiais, como diria Marx, as condições materiais de produção se alteraram. Ou seja, os filósofos, muito concretamente, como qualquer um hoje, podem escrever e publicar um texto quase que imediatamente depois que eles escrevem. não precisam aguardar um processo de edição, de publicação e depois de circulação demorada até que um leitor possa chegar até ele. Ou seja, essas condições materiais de produção que aceleraram a possibilidade de difusão, de circulação, tanto da informação quanto do pensamento em geral, de textos, permitiu que tais pensadores, que tais filósofos, também, publicassem, não por acaso, a maior parte desses textos, eles são curtos, porque justamente não são livros, não são grandes sistemas filosóficos sendo montados, a maior parte deles são textos pontuais de intervenção publicados na internet, disseminados pelas redes sociais e que estabeleceram, claro, sempre, em parte, um debate muito rasteiro e trivial nas mídias sociais, mas também respostas intelectuais e um debate filosófico propriamente dito. Portanto, desde os primeiros textos, como, por exemplo, os textos do italiano Giorgio Agamben ou do esloveno do Slavo of Zizia ou depois da resposta do Jean-Luc Nancy, são textos, no início, pequenos, pontuais, às vezes, um se relacionando com o outro e depois até muitos desses autores publicam outros textos. o Giorgio Agamben publicou o primeiro texto dele em fevereiro desse ano e depois já publicou cinco ou seis outros textos desenvolvendo o seu argumento. Portanto, de um lado, o que explica que os filósofos estejam dizendo tanta coisa sobre a pandemia é um fator interno à história do pensamento, à aceitação de tentar compreender o que se passa em cena, sem aguardar ou se distanciar da cena. De outro lado, um fator externo foi a transformação das condições materiais de produção e circulação, especialmente, dos textos no mundo em que nós vivemos, possibilitando, no século XXI, essa velocidade enorme. Eu me referi ao Giorgio Agamben e o caso dele talvez seja emblemático disso a que eu acabei de me referir. Por quê? O primeiro texto do Giorgio Agamben suscitou uma enorme polêmica e talvez o debate filosófico posterior tivesse sido muito menos intenso, não fosse o caráter polêmico desse texto inicial do Giorgio Agamben, tanto pela estatura do Giorgio Agamben, certamente hoje um dos principais filósofos contemporâneos, mas também porque, como o título dessa primeira intervenção dele já mostra, havia mesmo uma grande dose polêmica ali, o título era A Invenção de uma Epidemia. Isso era em fevereiro, portanto, ainda nem havia sido declarado, como seria depois em meados de março, uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde e o Giorgio Agamben defendia ali e continua defendendo, embora com desenvolvimento no argumento, uma visão muito crítica em relação às limitações, às restrições que as medidas governamentais estariam implementando na Itália, mas de modo geral também, em relação aos direitos e as liberdades de todos nós por conta da pandemia. O título A Invenção de uma Epidemia dá uma ideia de que o diagnóstico inicial que o Agamben teve foi desastrado e desastroso, ele minimiza o que está acontecendo, ele diz que é um frenesi irracional por parte do governo e da mídia em relação à epidemia, acusando, portanto, esse clima da mídia e do governo de exagero de servir para abrir um precedente e facilitar a aceitação pública de restrições e limitações dos direitos civis, das liberdades individuais e assim por diante. É evidente, portanto, que há um calcanhar de Aquiles empírico no que o Agamben está dizendo, que não quer dizer que o seu argumento não seja válido de modo geral, mas há um calcanhar de Aquiles empírico que é o fato dele ter minimizado a pandemia que se revelou algo gravíssimo para quase todo mundo, claro que há alguns que acham que não, no caso do Brasil próprio presidente da República, parece achar que não, mas a maior parte das pessoas há um quase consenso sobre essa gravidade e inicialmente, pelo menos em fevereiro, o Giorgio Agamben, um filósofo, portanto, ao fazer o seu diagnóstico, dizia que era uma gripe quase como outra qualquer, ao que não por acaso, logo depois, o seu amigo, o filósofo francês Jean-Luc Nancy, complementaria, dizendo que não só não é uma gripe como outra qualquer pela sua incidência de mortalidade, como pelo simples fato de que não há vacina nenhuma para ela. Isso já faz toda a diferença. Pois bem, o interessante é que, não me interessa aqui nem tanto marcar o equívoco do diagnóstico do Agamben, mas sim que isso suscitou, nessa rapidez a qual eu me referia, por isso eu falei que isso é exemplar desse processo, suscitou uma resposta quase que imediata do Jean-Luc Nancy. Num outro texto, o Slavoj diz que também se refere ao Giorgio Agamben, ou seja, se instaurou rapidamente um debate, eu acredito que não fossem as condições materiais de produção e circulação do pensamento aceleradas do século XXI, provavelmente esse texto de Agamben não teria chegado até nós dessa maneira. O tempo que ele teria levado para editar, publicar, ver como fazer para circular, provavelmente ele já poderia ter revisado e recolocado alguns pontos do seu próprio texto. ou seja, o fato de que a publicação é tão imediata também expõe o pensador, expõe o pensamento a esse risco, mas também suscita, por outro lado, esse debate, essas respostas. O próprio Agamben depois publicou inúmeros outros textos sobre a pandemia, tentando nuançar um pouco o seu argumento. Nesse nuançar, e aí eu vou entrar um pouco no que me parece ser a tese do Giorgio Agamben, ou seja, tentando explicitar pelo menos o que este filósofo tem dito sobre a pandemia, e depois vou falar de alguns outros também, o problema fundamental do Giorgio Agamben é a rigor algo que ele já pensava há décadas e que o evento da pandemia apenas serviu para ele para explicitar, para intensificar isso que ele vinha pensando. O que ele vinha pensando diz respeito ao conceito de estado de exceção. Ou seja, para a Gambay, e essa é uma tese que tem uma inspiração sobretudo nos textos do grande pensador da primeira metade do século XX, Walter Benjamin, especialmente numa frase sua num texto de 1940 em que o Walter Benjamin diz que o estado de exceção tem sido, na verdade, a regra entre nós. O Agamben foi editor das obras do Benjamin na Itália, então tem muita intimidade com o pensamento do Walter Benjamin. E a tese fundamental do Agamben a respeito do estado de exceção, portanto, é que momentos de calamidade, ou pelo menos a tese fundamental em relação à pandemia, momentos de calamidade, momentos de catástrofe, costumam ser momentos propícios para que os governos se aproveitem de maneira oportunista deles para aumentarem esses governos a sua possibilidade de controle social sobre os indivíduos e sobre os seus direitos. Ou seja, a preocupação do Agamben é o modo pelo qual a pandemia pode ser de maneira oportunista aproveitada pelos governos para aumentar o controle sobre todos nós. A tese é tão pouco nova no interior da obra de Agamben que o raciocínio, o argumento, como ele mesmo explicita nos textos que ele tem publicado, é o mesmo que ele defendia em relação ao terrorismo desde o início do século. O Agamben estava dando aula nos Estados Unidos quando aconteceram os atentados terroristas de 11 de setembro e sai do país em protesto e não volta para os Estados Unidos em protesto não contra o terrorismo em si, embora evidentemente ele o condene, mas em protesto contra as medidas de segurança implementadas à época pelo governo Bush, ou seja, as medidas de segurança que permitiam suspender arbitrariamente direitos e garantias civis jurídicas das pessoas por conta do que poderia ser uma ameaça à segurança nacional. Ora, para George Agamben, a pandemia estaria servindo ao mesmo propósito nesse momento, quer dizer, em nome da saúde, em nome da defesa pública da saúde da população, os governos estão se dando o direito de implementar restrições ao que seriam garantias mínimas formais jurídicas das pessoas. O direito de ir e vir, a liberdade de ir e vir, a possibilidade de enterrar os seus próprios mortos, a possibilidade de manifestação pública coletiva nas ruas, tudo isso estaria se tornando muito mais difícil porque os governos ganham uma legitimidade, digamos assim, por conta da exceção que uma calamidade representa para implementar tais medidas. Mas é claro que a tese de Agamben, e eu acho que vale a pena mencionar isso, ao contrário do que talvez possa apressadamente parecer, não é pura e simplesmente como alguns defendem, inclusive no Brasil. A tese de Agamben não é que a urgência ou o problema se deve ao fato de que é preciso voltar ao trabalho, voltar à economia. Não é o trabalho, a economia que está aqui colocada no centro. São os direitos civis dos indivíduos, são as liberdades das pessoas, é a vida afetiva das pessoas, é a relação com o luto e com a morte, é uma preocupação muito mais ampla. Isso em primeiro lugar. E em segundo lugar, tão pouco para Agamben se trata de voltar ao mundo que nós tínhamos antes, ou à situação que nós tínhamos antes, como se a situação que nós tivéssemos antes fosse um estado de direito formal que se fazia instituído na prática real. Não, pelo contrário, trata-se de perceber que a pandemia intensifica e explicita a estrutura de exceção que costuma atravessar os estados sempre que é do seu interesse. O Agamben escreve isso e fala disso na Europa, na Itália, acho que para nós no Brasil isso é ainda mais evidente. Falar de um estado democrático de direito formal na prática real em favelas, por exemplo, seria quase uma piada. Ou seja, o estado de exceção é muito mais, como dizia Walter Benjamin, ainda na primeira metade do século XX. O estado de exceção é muito mais a regra do que propriamente uma exceção. Embora ele seja um estado de exceção, porque ele significa a possibilidade de suspensão da regra dos direitos formais dos indivíduos. Portanto, a preocupação de Agamben é com a exacerbação do estado de exceção no interior da pandemia, abrindo, inclusive, um precedente para que nós naturalizemos tais medidas mesmo depois de findada a pandemia, ou seja, a possibilidade de um futuro que nos aguarda em que nós naturalizamos muito mais as medidas de controle de estado sobre os direitos e os indivíduos do que nós tínhamos até agora. A preocupação de Agamben é essa e é também que é um alerta que ele faz não só nesses textos, mas também ao longo da sua obra a suspeita mais do que o alerta de que nós talvez pudéssemos estar há algum tempo, isso é uma tese que tem uma inspiração em Michel Foucault, especialmente nos textos tardios de Foucault sobre o biopoder, de que nós poderíamos estar cada vez mais sacralizando a vida e isso não é dito em tom elogioso, mas de preocupação. Sacralizar a vida quereria dizer aqui sacralizar a vida biológica, sacralizar a mera sobrevivência, sacralizar o que Agamben chama de vida nua. Em outras palavras, nós teríamos nos tornado capazes de sacrificar todas as dimensões da existência que não a da mera sobrevivência biológica, a liberdade, a afetividade, o pensamento em nome da mera da sobrevivência. É vida nua nesse sentido porque é a vida reduzida ao seu básico, sem nada além disso. Isso preocupa profundamente Agamben do ponto de vista político, ou seja, que nós possamos, em bom português, nivelar por baixo a nossa discussão sobre a existência, aceitando pura e simplesmente a preservação da vida como justificativa política para toda e qualquer coisa, inclusive a restrição de direito, a restrição de direito civil, a restrição de liberdade. Essa é uma preocupação fundamental para o George Agamben. Se a gente quisesse dar um exemplo menos polêmico e menos atrelado imediatamente à pandemia, essa preocupação do Agamben é a mesma que está em curso toda vez que nos últimos anos ou décadas se discute a questão da saúde na longevidade cada vez maior que a medicina é capaz de dar aos indivíduos. Ou seja, a discussão sobre qual é a qualidade de vida dessa longevidade. Que nós sejamos capazes de manter a sobrevivência, proteger a biológica até além dos 100 anos pode ser tido apenas como uma boa notícia, mas pode também eclipsar, essa é a preocupação, me pareceria, do Agamben, que é preciso interrogar que vida é essa que se posterga, que vida é essa que fica longeva, como ela se constitui. Portanto, não me parece a despeito do caráter talvez desastroso, desastrado, como eu disse, da intervenção inicial de Agamben pela filosofia em relação à pandemia, que minimizou a gravidade do problema, e isso me parece ser de fato um equívoco, mas a questão filosófica que ele coloca não é tão fácil de ser descartada assim. A questão filosófica que ele coloca é que se abre nessas duas direções. uma, será que a pandemia vai naturalizar formas de controle social mais amplas e mais intensas do que antes? E a segunda, será que nós passamos a nos contentar com a vida nua, sacralizando a mera sobrevivência sobre toda e qualquer outra dimensão da nossa existência? Acho que essas são as duas questões filosóficas que nós podemos extrair de Agamben, apesar de todos os equívocos que me parecem existir no interior das suas intervenções filosóficas. Alguns desses equívocos, a maior parte deles, como eu dizia, foram pontuados rapidamente por outros filósofos. Jean-Luc Nancy, por exemplo, o pensador francês, escreveu um texto em resposta ao texto de Agamben, em que ele argumenta, por exemplo, que a própria perspectiva de Agamben quanto a um Estado de exceção não se dá conta de que as formas de controle social, as formas de vigilância social contemporâneas no século XXI estão longe de se situarem privilegiadamente no Estado, fazendo muito mais parte de um sistema tecnológico de informação e comunicação globalizado, cada vez mais sem um sujeito específico que possa ser identificado e responsabilizado por isso e que evidentemente inclui empresas privadas, pessoas e afins e não apenas um Estado. O Jean-Luc Nancy ainda complementa um pouco ironicamente, um pouco não, muito ironicamente no final do seu texto, porque o Giorgio Agamben no começo da sua intervenção, no seu primeiro texto, esse é a invenção de uma epidemia, o Giorgio Agamben dizia que ele citava uma organização médica de saúde de lá da Itália, como uma fonte de autoridade para dizer justamente que a epidemia não era tão grave, porque era alguma declaração dessa ordem e o Agamben fazia menção a isso, mas dizia que a gente não deveria se render completamente à verdade vinda de uma autoridade institucional médica nesse sentido, porque a gente também teria capacidade reflexiva de questionar tudo isso. E no final do texto, Jean-Luc Nancy ironicamente diz que ele teve que fazer um transplante de coração muitos anos atrás e que o Giorgio Agamben foi uma das poucas pessoas que foi contra sugerindo ou dizendo mesmo que se ele tivesse ouvido os conselhos do amigo Giorgio Agamben ele provavelmente teria morrido e não estaria aqui hoje e ele diz por isso todos nós erramos, quase que sugerindo Agamben, talvez você possa errar também, mas a tese do Jean-Luc Nancy importante não vem em resposta a Gambem apesar dessas respostas que ele deu mas numa perspectiva muito diferente inclusive em relação digamos assim ao tom menos pessimista e mais otimista em relação ao que virá depois da pandemia o que a pandemia pode proporcionar porque para Jean-Luc Nancy a situação da pandemia seria também a oportunidade de uma emergência de um novo sentido de comunidade daquilo que nós temos em comum. ou seja para o Jean-Luc Nancy como a pandemia a possibilidade de contaminação pelo vírus nos coloca em pé de igualdade e eu abro um parêntese aqui para dizer que é claro que esse pé de igualdade é mais de direito do que de fato porque evidentemente do ponto de vista socioeconômico não é exatamente um pé de igualdade mas dá para entender o que ele está dizendo quer dizer não há grades que adiantem para nos proteger do vírus mesmo para aqueles que têm uma situação social privilegiada e podem se expor menos a ele então ele diz que o vírus em algum sentido nos põe em pé de igualdade e que portanto ele demonstraria o vírus uma espécie de indiscernibilidade ou impossibilidade de separar completamente o individual do coletivo uma das lições ou que nós poderíamos tomar dessa pandemia por exemplo em todas essas situações em que se diz que você usar uma máscara é mais importante para o outro do que para você você protege mais o outro do que você portanto você depende do outro para se proteger e o outro depende de você para se proteger quer dizer a estrutura de contaminação do coronavírus estaria trazendo à tona essa ligação entre o individual e o coletivo nesse sentido e portanto exigindo a constituição de um princípio de comunidade de maneira muito radical então o Jean-Luc Nancy acha que pode ser que isso suscite não uma ampliação e uma intensificação dos mecanismos de controle social como a Gamba imagina mas sim que isso promova a emergência ou a reemergência de um novo sentido de comunidade um outro filósofo que também respondeu a George Agamben e que também é mais otimista foi o filósofo midiático Slavoj Zizek Zizek é menos refinado do que o Jean-Luc Nancy talvez e mais provocador mais engraçado e o Zizek compara a pandemia do coronavírus para quem viu o filme Kill Bill do Quentin Tarantino ele compara o Slavoj Zizek gosta muito de cinema ele compara a pandemia ao golpe que a Uma Turma a personagem da Uma Turma dá no final do filme no Bill que ela queria buscava matar por tudo que ele fez com ela que é um golpe que aplica três ou cinco movimentos com a mão no coração do adversário e que imediatamente não acontece absolutamente nada com o adversário ele não tem nenhum problema mas depois que ele dá cinco passos o coração dele explode e ele morre para o Slavoj Zizek a pandemia do novo coronavírus é um golpe mortal dessa natureza como nesse golpe de artes marciais sobre o capitalismo como Zizek é um autor que defende o comunismo muito crítico do capitalismo isso significa um certo otimismo portanto ele acha que a derrocada do capitalismo está inscrita através da pandemia no modo de vivência social que nós temos e que portanto podemos debater ou conversar a respeito dali adiante cinco passos já está decretada de certo modo a morte do capitalismo talvez ele seja excessivamente perempitório a esse respeito mas foi assim que ele escreveu ou seja também ele dizendo a George Agamben ele cita o Agamben explicitamente num certo momento também ele dizendo que a pandemia trará muito mais a subversão ele diz que é um vírus subversivo nesse sentido a subversão do sistema capitalista no interior do qual nós estamos na medida em que teria explicitado a impossibilidade dos nacionalismos com soberania no interior do capitalismo de dar conta do nosso problema e anunciando a necessidade de algo como a ordem de um comunismo por mais que o conceito de comunismo que Zizek defende ainda mais nos textos dele sobre a pandemia seja um conceito de comunismo muito deflacionado da carga revolucionária que originalmente ele tinha por exemplo para um pensador como Karl Marx num dos textos de Zizek sobre a pandemia ele chega a dizer que esse comunismo diria respeito a algo mais ou menos como uma organização mundial da saúde ou seja organismos supranacionais internacionais mundializados e que estariam menos pautados pelo interesse econômico e mais pela saúde pública por assim dizer como os órgãos que orientariam ou governariam a situação a partir de agora portanto o comunismo que George que o Slavov Zizek supõe que poderia vir da crise do capitalismo promovida pela pandemia é um comunismo com feições muito peculiares eu diria amenas em relação a um ideal mais original de comunismo para o bem ou para o mal em alguns momentos apesar de toda a insistência de Slavov Zizek na luta de classes de toda a insistência de Zizek no problema econômico algumas vezes o seu ideal de comunismo lembra até mesmo mas algo iluminista como Kant no final do século XVIII falava de um Estado cosmopolita da necessidade que o Estado não fosse nacional e sim internacional cosmopolita do que uma revolução propriamente comunista portanto nós temos um conjunto de filósofos eu citei aqui apenas três mas há inúmeros outros um conjunto de filósofos se debruçando sobre a pandemia e assim como George Agamben assim como Jean-Luc Nancy assim como Slavov Zizek quase todos eles eu não vou fazer uma lista extensiva embora ainda vá me referir a alguns outros aqui mas quase todos eles trazem uma marca decisiva a meu ver quase todos eles se debruçam reflexivamente mais sobre a expectativa futura gerada a partir da pandemia do que sobre a situação a experiência presente que nós atravessamos com a pandemia como vocês devem ter reparado a despeito da diferença de conteúdo entre o que o George Agamben diz o que o Jean-Luc Nancy diz o que o Slavov Zizek diz os três falam muito mais do que está por vir de como isso pode transformar o mundo que nós vivemos do que da experiência que nós estamos atravessando nesse exato momento talvez a esse respeito quem tenha sido mais franco tenha sido um outro filósofo Bruno Latour o Bruno Latour escreveu um texto que o título do texto já se refere justamente aos gestos que nós podemos imaginar no pós-crise ou seja o Bruno Latour o filósofo que se tornou conhecido desde a década de 90 com um livro como jamais fomos modernos o Bruno Latour considera que a pandemia ele diz é uma crise e como toda crise ela vai passar ela é momentânea no entanto o que não vai passar e não é momentâneo é a mutação no interior da qual nós estamos ele usa esse termo que é um termo que a mim é muito caro por outras vias por conta dos ciclos de conferência que vocês devem conhecer do querido Adalto Novaes que ele organiza há anos chamado Mutações a partir de um certo momento ele organiza há mais de 30 anos mas há uns 10, 15 anos ganhou esse título Mutações pois bem o Bruno Latour diz a pandemia do coronavírus é apenas entre aspas uma crise a despeito da sua gravidade da quantidade de mortos e assim em diante óbvio mas ela vai passar como toda crise o que não vai passar é a mutação de época no interior da qual nós estamos a mutação segundo o Bruno Latour diz respeito a crise ecológica ao aquecimento global a crise climática a relação dos seres humanos com o meio ambiente e com o planeta e é isso que interessa a ele ou seja o Bruno Latour explicita que o que ele tem a dizer sobre a pandemia está menos interessado na pandemia em si do que em imaginar que gestos de contenção do modelo econômico produtivista que gerou e gera o aquecimento global e a crise climática implica ou seja o problema dele é a mutação da época do antropoceno como se diz do aquecimento global e não a pandemia ora mas o que importa então da pandemia para Bruno Latour uma coisa ela mostrou algo que até ontem anteontem mais especificamente ou concretamente até janeiro se dizia que era impossível nós podemos parar o que Bruno Latour afirma é que no texto dele sobre a pandemia é que ela mostrou que nós desaceleramos que tudo aquilo que até 2019 se dizia que era incontornável impossível pausar suspender o modelo de intensiva produtividade de intensivo consumismo do mundo contemporâneo foi parado portanto existe essa possibilidade diz o Bruno Latour e é isso que nós precisaríamos segundo ele reter desse momento ou seja reter que é possível adiante imaginar gestos de contenção do produtivismo nesse sentido é interessante que a perspectiva do Bruno Latour ao contrário por exemplo do Slavoj Zizek não lida com a dualidade capitalismo socialismo para ele para o Bruno Latour o problema é um modelo de produtivismo que pelo menos nas experiências concretas reais de socialismo do século XX especialmente da União Soviética por exemplo segundo Bruno Latour seriam experiências tão produtivistas industrializantes quanto as do capitalismo portanto o problema dele não é entre capitalismo e socialismo entre capitalismo e comunismo mas um modelo de produtivismo econômico incessante com a sua contrapartida consumista que gera a finitude coletiva da humanidade logo adiante como a ciência teria tentado mostrar o Bruno Latour aliás é um pensador que eu acho interessante a esse respeito porque o Bruno Latour ele desde do início da década de 90 e a esse respeito ele citava já a epidemia a pandemia de AIDS naquela época insistia sobre algo que me parece crucial filosoficamente sobre a pandemia é quase óbvio essa altura do campeonato mas é que ela explicita a impossibilidade de separar nitidamente o que é cultural do que é natural o que é humano social do que é a natureza uma pandemia explicita uma espécie de mistura entre esses fatores uma pandemia ela é simultaneamente natural ela vem de um vírus que tinha em um morcego mas a pandemia é completamente histórica e cultural a tal ponto que inclusive se não fosse por exemplo uma estrutura social econômica globalizada de trocas incessantes do capitalismo contemporâneo que nós temos a epidemia talvez não tivesse virado uma pandemia a aura de distância que a China e o Oriente muitas vezes ainda possuem em relação ao Ocidente mesmo para aqueles que vestem roupas que em geral são made in China e etc talvez tivesse permanecido lá muita gente talvez tenha subestimado a pandemia até por essa aura de distância do Oriente mas o Oriente é logo ali agora está muito mais claro do que já estava antes se é que não estava ora portanto a pandemia tem uma origem de certa maneira natural mas todo o resto dela é social histórico então é uma mistura dessas coisas quando nós falamos de letalidade do vírus a letalidade do vírus não é uma característica intrínseca ao próprio vírus a letalidade do vírus depende se nós temos ou não temos vacina se tem ou não tem respirador se tem ou não tem sistema público de saúde e assim em diante então o fenômeno da pandemia ele é simultaneamente histórico cultural social humano e natural ele mistura essas coisas e é interessante porque o Bruno Latour falava disso insistia sobre esse ponto desde o início da década de 90 por inúmeros exemplos do mundo mas um desses exemplos era a AIDS ou seja uma epidemia então acho interessante chamar a atenção a esse respeito pois bem como eu dizia a maior parte desses autores a rigor faz o que o Bruno Latour explicita ou seja estão pensando pós-crise cada um de uma maneira cada um a seu modo eu tentei aqui em pinceladas muito gerais falar de quatro deles até aqui ou seja de George Agamben de Jean-Luc Nancy de Slavo Zizek de Bruno Latour eu tenho tentado manter uma leitura atenta de todos esses textos organizando um arquivo com todos esses textos dos filósofos pretendo dar inclusive semestre que vem na PUC um curso a esse respeito tentando entender essas relações entre os textos dos filósofos e as suas teorias de modo geral e há inúmeros deles como eu disse seria impossível exaurir tudo isso em tão pouco tempo mas acho que vale retomar esse comentário que eu fazia antes ou seja que a maior parte deles não todos mas a maior parte deles é marcado pelo que eu chamaria talvez um pouco criticamente de uma futurologia ou seja a maior parte desses autores tenta arriscar o que será esse depois o que será esse amanhã talvez porque como um outro filósofo que tem escrito bastante sobre a pandemia e de que eu gosto do mundo muito que é um outro filósofo italiano que é o Franco Bifo Berardi o Franco Bifo Berardi ele acha que o que a pandemia trouxe foi uma espécie de reativação ou reabertura da imaginação digamos assim de futuro quer dizer é como se nós tivéssemos até muito pouco tempo atrás submetidos a um regime imaginário a um regime mental como se nós tivéssemos no interior de um mecanismo automático necessário e incontornável de um certo horizonte civilizatório e a pandemia a força de maneira terrível mortal mas ela de alguma maneira suspendeu ela de alguma maneira levantou uma suspeita sobre o automatismo necessário incontornável desse sistema reativando de algum modo portanto excitando a imaginação de futuro por parte de tantos e tantos pensadores como se tivesse se nós tivéssemos experimentando apesar da terrível angústia seja do confinamento seja do drama das mortes mas uma reativação da possibilidade de imaginação do futuro e eu acho que ele tem razão e isso é um lado da questão mas o outro lado da questão me parece ser também que a ênfase no futuro revela a opacidade do presente quer dizer a ênfase que os filósofos contemporâneos dão na tentativa de imaginar adivinhar propor o que será o futuro do mundo seja ele chamado de mundo capitalista de mundo ocidental de mundo produtivista um ocidente que não é mais só o ocidente como dizia meu querido professor Antônio Abranches o ocidente inclusivo o ocidente vai incluindo tudo que ele toca seja lá como se chame esses pensadores parecem estar voltados fundamentalmente para o futuro e isso me parece revelar também o quão opaca o quão difícil o quão desconcertante é a situação presente que nós vivemos essa situação presente que me lembra às vezes uma cena de uma peça do Beckett tem uma cena de uma peça do Beckett que dois personagens estão num abrigo e eles não sabem o que está acontecendo do lado de fora e aí um deles diz que vai pegar uma luneta para ver o que está acontecendo do lado de fora e ele vai pega a luneta e o outro pergunta o que ele está vendo como é que está o mundo e a resposta do que está na luneta é só cadavérico e eu acho essa cena muito emblemática do que nós estamos vivendo é claro que existem inúmeros textos sobre epidemia de filósofos inclusive textos clássicos como a peste do Albert Camus mas eu acho que outros textos que não são tão diretos às vezes também tem muito a nos dizer a esse respeito e Beckett acho que tem muito a nos dizer nesse sentido com seus personagens que se arrastam que não conseguem andar especialmente nessa cena porque embora a pandemia esteja matando tanta gente comparativamente há muito mais gente que está tentando pelo menos ficar confinada para evitar que possa pegar o vírus e vir a morrer e portanto nós temos muitas vezes para boa parte de nós essa estranhíssima sensação que é de dentro de casa saindo muito pouco ou tentando ficar confinado evidentemente quem pode o que tem quem não pode a recomendação fique em casa ela deve vir sempre acompanhada de sorte de quem tem uma para ficar assim mas para quem está vivendo isso assim é um pouco isso embora as coisas estejam acontecendo logo ali na esquina logo ali do lado a gente fica vendo tudo isso através de mensagens de whatsapp ou de uma tela de televisão espécies de lunetas contemporâneas em relação ao mundo cadavérico que está do lado de fora portanto há uma imensa dor uma imensa angústia um imenso desconcerto do presente que nós estamos vivendo e eu acho que nesse sentido às vezes é quase como se tivesse ficado mais fácil ou um pouco mais cômodo tentar imaginar que futuro poderá ser esse do que tentar se aproximar do tecido desse presente que nós estamos vivendo porque eu acho que em última instância como disse a Judith Butler que também escreveu um ótimo texto sobre a pandemia e ela a meu ver é um pouco mais pé no chão nesse sentido ela diz há quem ache que o modo capitalista de produção vai ser transformado revolucionariamente por causa do vírus há quem ache que os mecanismos de controle social vão ser intensificados no biopoder da vigilância ela diz eu acho que talvez apenas se assirre a disputa entre todas essas coisas mas aí a frase dela é essa fato é que não sabemos e eu acho que esse não sabemos é o solo é o solo movediço da nossa experiência contemporânea da pandemia fato é que não sabemos isso não é nenhum impedimento para imaginar o futuro pelo contrário talvez seja isso que permita imaginar tantos futuros e seja importante imaginar esses futuros e sobretudo não perder o desejo de futuro em alguma medida mas também talvez seja importante não perder contato com essa ideia de que o fato é que não sabemos eu li essa semana um artigo no New York Times de um autor que eu gosto muito que é o Mark Lilla e ele falava isso que eu achei muito bom apesar de governos poderem eventualmente ter certas ações desastrosas ele dizia uma das coisas que essa pandemia trouxe para nós é uma radicalidade é uma radicalidade da sensação de que não há instância não há instituição que tudo saiba nós vivemos um momento em que as cobranças em relação a isso parecem dar com a cara na porta o tempo todo a mais recente foi a própria Organização Mundial da Saúde ou seja é quase como se a gente tivesse que muito profundamente incorporar do ponto de vista coletivo uma verdade que o existencialismo a psicanálise sabem muito bem mas que a gente tenta um pouco se enganar que não é bem assim no cotidiano que é de que não tem pai e mãe simbólicos que tudo saibam ou seja não há nenhuma instância detentora de um saber completo que possa nos dizer o que fazer é curioso porque todos nós estamos vivendo uma mesma situação mas é uma mesma situação de enorme ignorância apesar de toda a ciência que nós temos e suportar esse não saber parece ser uma das tarefas do presente não só imaginar o futuro mas me parece suportar o não saber do presente e essa talvez seja a mais importante a meu ver lição no sentido assim o mais importante tom que talvez a filosofia pudesse ou devesse adotar diante do que nós estamos passando que é um tom menos peritório menos assertivo e um tom que dê mais lugar para dúvida para um pensamento mais tateante porque ninguém sabe muita coisa a respeito do que está acontecendo o que é muito angustiante mas também pode ser muito fértil para o pensamento para terminar eu vou citar uma passagem do texto do filósofo Paul Preciado escreveu dois textos pelo menos até agora sobre a pandemia até onde eu consegui saber um texto mais curto breve logo depois de sair do hospital porque o Paul Preciado foi contaminado pelo coronavírus pessoal emotivo esse texto depois um texto muito mais longo teórico a partir de Foucault e eu vou me referir a uma passagem do primeiro texto que eu gosto muito justamente porque é uma passagem que a meu ver ao mesmo tempo coloca o desafio da imaginação do futuro e a dependência que essa imaginação do futuro tem contudo de uma certa relação com o presente a passagem de Paul Preciado diz assim a primeira coisa que fiz ao sair da cama depois de ficar doente com o vírus durante uma semana tão intensa e estranha quanto um novo continente foi me fazer a seguinte pergunta em que condições e de que maneira valeria a pena continuar a viver a segunda coisa que fiz ao sair antes de encontrar uma resposta para essa pergunta foi escrever uma carta de amor acho que era isso